Uma coisa que a gente sempre escuta de nossos clientes é o quanto que eles amam essa máquina. E por que isso acontece? Eles sempre dizem pra gente, Alexandre, essa é a máquina que mais trabalha na nossa empresa. É 10, 12, 13, 14 horas por dia. E por que isso acontece? Ela é uma máquina muito versátil. Seja fazendo um corte vinho com um papel 300 gramas, seja como nesse vídeo aí que a gente está fazendo manta magnética personalizada, aí nós temos uma manta 03, um adesivo vinil e ainda uma laminação holográfica da PSG por cima. Então, ou seja, é solução de valor agregado pro seu negócio. E é por isso que ela representa tanto pros nossos clientes. Porque ela representa uma oportunidade de atender diversos mercados com um equipamento só e principalmente de forma muito fácil. Então, com essa máquina você tem valor agregado pra poder apresentar pro seu cliente, como a gente vê de forma prática, material sendo destacado. E isso aí te permite atender seu cliente de várias formas, não apenas com um produto. Por isso, gente, é solução pra sua empresa. E aí E aí E aí E aí E aí